Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que sim! Canal Alerta do Tempo, biólogo Igor Maqueira aqui. Só para informar que nós tivemos a passagem dessa frente fria pelo sul e pelo sudeste, queda nas temperaturas, muito frio aliás, também pegando o sul do país. Mas, choveu bastante aqui no Rio de Janeiro, inclusive, mais uma previsão acertada na terça-feira, choveu muito. Mas, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Aqui, ó. Oscilação Antártica na sua tela, notem que aqui, ó, ela atinge o pico da atividade negativa, né? Até um pouco mais abaixo, né? Que o gráfico aqui não consegue demonstrar. Então, aos carimbados já do canal, né? Mas para você que está chegando agora, quanto mais negativo esse índice aqui, né? O modo anular sul, mais potentes são os sistemas transientes, as frentes frias e as massas de ar colar. Quando que isso vai acontecer? Vamos para o modelo. Então, o modelo GFS, na sua tela, o Global Forecast System, o que que ele nos diz aí? Nós temos uma nova frente fria que vai trazer chuvas de até 80 milímetros entre o sul e o sudeste do país. Quando e onde, né? Aliás, entre os dias 5 e 9, a gente vai ter outra, né? Vai ser mais para o sul do país, né? Grande parte do país ainda com o tempo seco. O que que acontece? A partir do dia 10 de agosto, até o dia 14, outra frente, outra frente fria vai avançar, trazendo muita umidade para a parte central e pontos do sudeste. Que pontos são esses? Litoral. Com chuvas mais significativas previstas para o leste de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro e Vale do Paraíba. Então, essas chuvas podem vir em forma de temporais, né? E isso justamente ocorrendo entre o dia 10 e 11 de agosto. O modelo aqui, o GFS, ele está indo até o dia 11. Por que que eu estou colocando até o dia 14? Porque justamente, pela atividade, pela oscilação antártica, atingir o ápice do ápice, né? Da sua fase negativa e ser um sistema transiente, ser uma frente fria extremamente agressiva, né? Um evento realmente extremo aí, de tempo. Isso vai atingir justamente São Paulo e Rio de Janeiro. Notem que mesmo aqui, ele indo até o dia 11, né? Essas manchinhas aqui, aliás, a parte central também. E vai favorecer para o quê? Para menos ocorrência de queimadas e incêndios. Mas ele já dá uma pontada, essas manchinhas aqui, de avanço desse sistema, tá? Ainda está longe, tá? Eu sigo acompanhando aqui. Mas vocês podem notar que o sul do país, regiões de Santa Maria, Porto Alegre, dependendo do modelo, dando quase 200 milímetros de acumulado agora em agosto. Agosto é um mês, realmente, que tem essa marca, né? Pela passagem de muitos sistemas transientes. Ok? E se você gosta, gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar a colaboração no canal, está aqui passando no GC, nesse exato momento, e também na descrição. Inscreva-se também no Ciência e Ambiente, os dois melhores canais aqui do YouTube. Forte abraço. Tamo junto.